Essa camisa aqui dispensa apresentações. Tá rodando já, né, Silvio? Essa camisa aqui dispensa apresentações. Fica aqui pra gente ver, junto, algumas coisas sobre ela. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá, pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Essa camisa aqui é uma camisa das mais desejadas, das mais populares que o Juventus lançou nos últimos tempos. A camisa da Umbro, de 2013, uma camisa que fez sucesso. Claro que tem algumas pessoas que não gostam, por causa da campanha que foi terrível, né, do Juventus na Série A2, que participou com esse uniforme. Então, ele ficou meio marcado negativamente por esse aspecto aí. Claro que teve depois uma Copa Paulista muito boa que o Juventus disputou, a Copa Paulista que revelou o Pedro Rocha, né, que trouxe o zagueiro também o Mauro Scarvalho e outros grandes jogadores da época, o Fernando Henrique Goleiro, que nós já fizemos a camisa, fizemos um vídeo da camisa de goleiro dessa coleção aqui, você veja aí que é legal, vale a pena, né. Mas, de qualquer forma, a A2 foi o que marcou mais o ano e, então, o Juventus caiu com essa camisa. Nunca um time caiu tão bem vestido, não é verdade? Essa camisa aqui, ela surge em 2012, a história nasce em 2012, né. O Juventus fez uma grande campanha em 2012, no acesso à série A2. E isso aí chamou a atenção da Umbro, que a Umbro, na época, era uma empresa meio marginalizada, né. A Umbro sempre foi uma empresa tradicional inglesa de uniformes esportivos. Ela tinha sido comprada pela Nike, que acabou meio que com isso pegando times para o seu portfólio, acabou deixando a Umbro meio deslocada no mercado. Então, ela estava fraca e precisando de clubes que agregassem valor, né. Então, elas trouxeram o Remo, a Chapecoense e o Juventus. Times tradicionais, times que têm uma torcida pequena, mas uma torcida bem aguerrida, uma torcida vibrante e que participa muito. Então, o Juventus foi escolhido aí. E também porque tinha um potencial de crescimento muito grande, né. Falamos demais disso, vamos para a camisa. A camisa tem uma gola aqui, que é como se fosse uma gola dupla, né. Ela é grenada por fora, branca por dentro. Você vê que ela tem também essa partezinha aqui branca, né, como se fosse aberta aqui. Também tem na manga aqui um punho duplo da mesma forma. Ela tem um grenada e um branco dentro. O símbolo da Umbro é bordado, um bordado bem bonito. O distintivo é o distintivo mais bonito bordado, que já foi feito nos Juventus até hoje. Algumas marcas tentaram copiar esse bordado, não conseguiram. Chegaram perto, mas não conseguiram. Nós vamos ver aí. Ele em detalhes é um relevo alto. Ele parece até aqueles dos bonés que a grenada em branco faz, que é um boné também muito bonito, né. O tecido, ele é todo com detalhe aqui, na trama, como se fosse um grenada escuro com filetezinhos, grenada claro, né. Então, ela tem um tecido bem diferente aí. Outro diferencial dessa camisa é que ela possui um patch exclusivo, que é o patch da Taça de Prata, né. Porque em 2013 se complicavam aí 30 anos da conquista da Taça de Prata de 83, né. Então, aqui tinha esse patchzinho, bem discreto até, na barra da camisa aqui. Podia ter sido até uma coisa mais exagerada, mais chamativa, mas foi uma coisa bem discreta mesmo aqui, né. Aqui nas costas a gente via, a camisa não tem muitos detalhes, né. Ela é completamente lisa, tem aqui, bem aqui do lado, né, essa inscrição aqui, Tailored by Umbro, né. Bom, agora falando um pouco sobre a camisa que foi usada em jogo, essa camisa aqui, ela trazia o patrocinador da época do Juventus, patrocínio que vinha já do ano anterior, 2012, né, quando foi que essa empresa entrou, e ficou até 2015, né. Aqui do lado tinha uma marca de energéticos, né. Confesso que eu nunca tomei isso, suponho que seja bom, enfim, pelo menos que cumpra aquilo que ele promete fazer. Muita gente nem nunca viu vendendo, nunca distribuído na Javari. Foi uma campanha de marketing dessa empresa que podia ter dado umas bebidinhas lá pro pessoal da torcida, né, que custa, né. A gente não conheceu direito a empresa aí. Bom, e aqui está então a camisa. Aí, no segundo semestre, quando o Juventus jogou a Copa Paulista, esse patrocínio do Energy Drink saiu, ficou só o Prevent Senior, né. Mas aconteceu um jogo só, que foi contra o Rio Preto, fora de casa, que o Juventus jogou sem os patrocínios. Não sei porquê, não sei o que aconteceu, mas jogou sem os patrocínios, né. Mas a Umbra, então, deixou essa marca no clube. Uma fornecedora que tratou muito bem o Juventus, mas que teve uma passagem desastrada pelo timing, principalmente, porque ela chegou numa campanha péssima que o Juventus fazia. As camisas chegaram às lojas já no momento que o Juventus estava praticamente quase sendo rebaixado, praticamente rebaixado. E as campanhas de marketing do lançamento, que foi bem legal. Teve o seu Elias Pássaro, teve o Raul de Ney, teve o Elvis e o Romarinho, os jogadores da época. Foi bacana, foi legal. Inclusive, quem participou da campanha também foi o saudoso Sérgio Manjulo, da torcida Ju Jovem. E esse Helis Mortal aqui, que apresenta o vídeo, também teve uma participaçãozinha. E acabou sendo assim a passagem de um ano apenas da Umbro pelo Juventus, né. Quem sabe se tivesse ido melhor na Série A2, talvez a Umbro tivesse ficado, talvez a história tivesse sido outra, né. Mas tá aí. E outra coisa que ficou da Umbro também, é a história daquela camisa amarela, que homenajaria a tetra da seleção, e que não acabou sendo lançada. Mas aí você vê em outro vídeo, porque isso é outra história. Bom, se inscreva no canal se você não é inscrito, curta o vídeo se você gostou. Comente aí se você tem a camisa da Umbro, se você quer uma camisa da Umbro pra comprar, porque realmente é difícil de achar que quem tem essa camisa não vende, quem não tem não consegue achar. Siga a gente nas redes sociais pra mais coisas. Até mais.